A inauguração da unidade do VAPT-VUPT do DETRAN contou com a presença do vice-governador Daniel Vilela, do secretário da administração Sérvulo Nogueira e do presidente do departamento de trânsito, delegado Valdir. O estado investiu mais de um milhão de reais na revitalização e no mobiliário do espaço, onde vão ser realizados cerca de 900 atendimentos por dia. É o novo padrão que o estado estabeleceu para que todas as unidades do VAPT-VUPT em todo o estado possam ser reformadas num local aprazível, um local adequado para o bom desempenho dos nossos servidores, dos nossos colaboradores e, principalmente, um bom local e adequado para receber o nosso cliente, que é o cidadão que quer ser bem atendido, quer ser bem recebido. Nós estamos empreendendo, a partir da inauguração da sede do DETRAN, uma série de outras reformas nas unidades do VAPT-VUPT. Iniciaremos depois a unidade de Praça Cívica, a unidade do Shopping Anaguaia e aí teremos um calendário de grandes reformas das unidades do VAPT-VUPT, estabelecendo um novo padrão e qualidade de atendimento ao cidadão. Na ocasião, também foi lançado o programa DETRAN Mais Educação, uma iniciativa do DETRAN em conjunto com a Secretaria de Educação para integrar ao currículo escolar disciplinas sobre educação no trânsito. A ação vai ser voltada para estudantes do ensino médio e vai incluir os conteúdos do curso obrigatório para a obtenção da primeira carteira nacional de habilitação. De acordo com o presidente do DETRAN, a novidade deve tornar a CNH mais acessível. Eu entendo que a CNH tem um custo alto e que a gente tem que reduzir esse valor. Então, o que o DETRAN vai fazer? A gente vai pegar os alunos do ensino médio e também aqueles que já concluíram a atividade em escolas públicas, oferecer o curso teórico e ele só vai fazer a prova, sem custo. Isso vai reduzir em R$ 400,00 para cada aluno desse no momento de fazer o CNH. Obrigado.